E aí pessoal, aqui quem fala é o Julio do JCKC Channel, ou JCKC Vídeos, como ultimamente tenho publicado, no vídeo de hoje quero mostrar para vocês aí um vídeo diferente que eu fiz, como algum de vocês devem saber, eu recentemente comprei o Phantom 4 e estimulado pelo meu amigo Fabiano, que disse que eu deveria narrar o vídeo, então estou fazendo esse teste aí, de narração, vamos ver como é que fica, o que eu quero mostrar para vocês hoje é um vídeo aí mostrando o rio e o mar, um trajeto único, vou mostrar o vídeo sem cortes, mostrando aí a capacidade de longo alcance mesmo do Phantom 4, mais ou menos do ponto de partida onde eu decorei o Phantom, eu estava aí a uns 800 metros, 900 metros talvez, ali no início do vídeo na Avenida Paraguaçu, no Imbé, próximo ao Rio. Música 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 Aí assim ó, é onde eu estava pilotando, aproximadamente aí embaixo, próximo daquele carro branco ali, mais à frente aí vemos o famoso campinho, famoso aí no, eu digo no grupo de voo aqui no Imbé, a gente gosta de ir nesse campinho aí à esquerda, uma área bem boa para voar de drone e de avião também, a gente já fez alguns voos aí, a frente aí tem a lameda dos eucaliptos Essa antena à frente aí, uma antena de celular da Vivo me preocupava um pouco, né, na questão de perder sinal Então, dali do ponto onde eu estou, até a beira da praia, tem mais ou menos uns 900 metros, 950 metros Então, um voo total aí de praticamente 2 quilômetros, né, vindo a Paraguaçu até a beira da praia Claro que de alcance de rádio aí foi aproximadamente 1 quilômetro, né, mas o sinal se manteve o tempo inteiro muito estável Algumas mínimas travadas, o que eu acredito que pelo fato de o Phantom estar trocando de canal ou diminuindo a banda de transmissão para permanecer com a imagem fluida, né Estamos nos aproximando da beira da praia E essa distância ainda não é o limite, né, que o Phantom pode alcançar Eu estava com um sinal muito bom aí, fluido, com total domínio do drone Então, eu só não quis arriscar mais o equipamento e mais longe um pouco Aos pouquinhos aí a gente vai ganhando confiança e vamos tentando voos mais longes e mais legais, diria também Ao fundo lá os navios Tramando aí o fundo lá, o Lago do Braço Morto ali, o ponto turístico Gostaria de deixar um agradecimento aqui ao Fabiano por ter me incentivado a fazer o vídeo Ah, e um agradecimento especial ao Wanzan Wanzan Drones Que foi de quem eu comprei o Phantom 4 e me atendeu muito bem E não deixa de ser uma homenagem aqui o vídeo a ele, né Afinal de contas foi ele que começou com esse estilo de fazer vídeo e narrar os voos, né Então tá, valeu pessoal, tchau, tchau Tchau